Akuma no Mi, eu ouvi dizer que são encarnações do demônio do mar, se você comer uma, você vai ganhar uma habilidade especial, mas não vai mais poder nadar porque o mar vai te odiar, mas escute, as habilidades concedidas tem um estágio totalmente diferente pra elas, é chamado despertar, muito raramente uma habilidade desperta e começa a afetar outras coisas que não o próprio corpo do usuário. O despertar das Akuma no Mi, apesar de simples na concepção, gera confusão na mente dos fãs, todos os usuários que despertaram vão ter o mesmo efeito, cada fruta é singular quando atinge o seu máximo domínio. Pra entender isso, precisamos ver todas as frutas já despertas na série e os usuários que possivelmente já possuem esse poder e você não notou. Quer saber tudo sobre o despertar das Akuma no Mi, quem são os usuários que podem ter esse poder? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Assim como o Haki, o despertar está presente desde o início da série, antes mesmo do Timeskip, temos um vislumbre desse poder lá em Peudal, apesar de não ser tão contextualizado ou mesmo aprofundado. Do Flamingo nos diz que em casos raros, alguns poderes podem despertar e afetar objetos, além do usuário. E o que sabemos do despertar, também sobre as Uans, é que elas deixam usuários quase imortais. E quanto às Loguinhas? Não temos qualquer ideia de como funciona o seu despertar, se é muito parecido com as Paramécias, com as Uans, ou uma combinação de ambas. Para os poderes do tipo Paramécia, o que sabemos é que o despertar permite ao usuário alcançar habilidades aumentadas, permitindo assim um poder significativamente maior, um controle mais refinado e novas habilidades que de outra forma não seriam possíveis. Com isso temos três categorias aqui de usuários. Os confirmados com despertar, os quase confirmados e usuários potencialmente despertos. Os quase e em potencial é por conta de não ser confirmado ainda na série, mas analisando o que já sabemos dos frutos, fica um pouco mais simples de se deduzir. Começando com os personagens confirmados que já despertaram sua Kumonomi. Temos o fruto do Lau, a Opinomi, que pode afetar outros pontos bem curiosos. Seu despertar, remove os limites que ele precisava ao criar um Room, e com isso afeta coisas antes limitadas. Como um usuário desperto, Lau é capaz de revestir objetos com a essência distorcida do espaço que a sua fruta causa, permitindo-lhe fazê-los transformar e operar através deles de dentro dos seus oponentes. Falando das habilidades desperta, o Krum é basicamente o Lau criando esse espaço esférico acima da sua mão, muito semelhante ao Room, mas ao contrário dele, esse espaço não se expande. Ao invés disso, o Lau reveste a sua lâmina com essa bolha espacial, conferindo-lhe todas as propriedades semelhantes a uma sala. Lau usou esse movimento pela primeira vez no confronto contra Big Mom, considerando ele um último recurso. E após Lau revestir a sua lâmina com Krum, ele usa a habilidade chamada Anestesia, permitindo que ele atravesse qualquer coisa sem prejudicar o alvo. Muito semelhante ao faseamento espacial, então notem que o despertar é chamado Krum e o Anestesia é uma habilidade gerada por ela. Por fim, temos uma onda de choque, depois que Lau perfura o alvo com a sua Kikoko revestida com o Krum, gerando a Anestesia, Lau libera uma onda de choque elétrico que frita o alvo por dentro. Esse movimento é muito semelhante a Gama Knife, mas é muito mais poderosa, pois o choque elétrico ocorre diretamente dentro do alvo ao invés de vir de fora. Ele ignora quaisquer defesas externas que o alvo possa ter e foi a primeira vez que vimos Big Mom sangrar, inclusive um poder que parece ignorar completamente o haki de armamento. Outro usuário desperto, Capitão Kid. E a habilidade principal do seu despertar é chamado Atribuir. Kid toca um objeto ou pessoa e torna-os altamente magnéticos, notem que ele precisa tocar o que quer Atribuir, uma regra meio que estabelecida com os despertares anteriores. Com isso, Kid pode trilhar seu Punk Clash depois de magnetizar outra pessoa com Atribuir, ele aumenta muito o nível de atração fazendo atrair incontáveis peças de metal de grandes distâncias. É simplesmente insano, todos os despertares tem como objetivo alterar o alcance e limitações das suas técnicas. Mas Kid pode externalizar o seu magnetismo. Despertar de Kid segue a tendência de cada despertar das paramécias até agora. Ao invés dele transformar-se em um imã, ele é capaz de transformar as coisas ao seu redor em um imã. Já do Flamingo, que comeu a Ito e o Ito no Mi, isso lhe consegue a capacidade de criar e manipular fios. Como um controlador de marionetes, se ele quiser manipular pessoas como fantoches ou enfurcar seus alvos, ele consegue facilmente. As cordas são extremamente finas e algumas podem até mesmo ser invisíveis, tornando quase impossível de serem percebidas e evitadas. Desde Mário de Ford até o fim do arco de Dressrosa, Doth nos mostrou um domínio absurdo em sua fruta. Ele pode até mesmo voar prendendo seus fios em nuvens ou mesmo lutar sentado apenas movendo seus dedos. Sua criatividade e seu domínio são tão avançados que ele foi capaz de despertar os seus poderes, sendo capaz de transformar todos os seus arredores em fios. Solo ou construções viram armas que podem ser controladas por ele. Temos então as 5 bestas carcereiras que são do tipo Zoan. E curiosamente eles foram os primeiros usuários que encontramos confirmados como despertos. Eles surgem lá em Impel Down, Crocodile acaba nos contando sobre isso, embora na época não tínhamos qualquer ideia do que isso poderia significar ou ser considerado. E muitos acabaram descartando ou se esquecendo desses personagens. Parece que eles estão em constante estado de despertar, são muito fortes, incrivelmente duráveis. Sua resistência beira a imortalidade. Eu acho curioso que o despertar aqui é igual para todos, o que pode indicar que o animal da fruta tome o controle da mente do usuário e por isso eles percam o controle. A verdadeira besta interior entra em conflito colocando quem usar esse poder em um modo animalesco e extremamente poderoso. Já com o Katakuri que comeu a Mochi Mochi no Mi, uma fruta especial do tipo paramécia, permite ele criar e controlar ou transformar-se em Mochi à vontade. Para quem não sabe, Mochi é uma espécie de bolinho de arroz glutinoso bem tradicional do Japão. O Mochi de Katakuri é extremamente espesso e grudento, permitindo que ele prenda até mesmo inimigos muito fortes com ele. Embora perca sua eficácia quando exposto a umidade. A fruta permite que Katakuri evite ataques físicos aparentemente como o usuário de Logia. Embora ao invés dos ataques simplesmente atravessarem seu corpo, ele usa seu haki de observação superior para prever onde ele será atingido e muda a forma do seu corpo em Mochi maleável de acordo com o que precisa e se esquiva facilmente. E ele frequentemente usa essas habilidades também no combate corpo a corpo, botando vários tentáculos de Mochi em seu corpo para atuar como punhos ou pernas extras. Ele pode imbuir esses tentáculos com o haki para dar socos e pontapés poderosos. Ao concentrar Mochi em um único punho, Katakuri é capaz de dar socos de poder devastador. Katakuri também despertou seus poderes e faz praticamente o mesmo que Doflamingo, mas adicionou algo a mais aqui. Ele pode criar Mochi em qualquer lugar, mesmo no ar. E talvez seja um potencial de seu fruto raro misturado com o seu despertar. Quem diria que um bolinho teria um poder tão absurdo assim? Esses são os usuários já confirmados e aqui entramos nos personagens quase confirmados que despertaram habilidades. Começamos com Pell. Sim, ele mesmo. Você já se perguntou como exatamente o Pell sobreviveu a bomba que supostamente mataria todos na capital de Arabasta e como ele sobreviveu a uma explosão a queima roupa? Pode ser a vontade dos P? Uma piada entre os fãs onde todos os personagens com a letra P nunca morrem, mas tirando as brincadeiras e buscando fatos, podemos ligar o fato de que Zoas Despertos tem um poder defensivo absurdo se recuperando rapidamente de danos, mesmo os mais massivos. Pell é uma boa aposta para ter seu fruto desperto. Mais um personagem que podemos talvez colocar aqui como quase confirmado e desperto é o Kiji. As Loguias são únicas que ainda não temos um personagem confirmado e não sabemos se funciona como as Paramestras ou se tem um power-up a mais. Os fatos curiosos que já vimos desse poder foi com a Okiji que devido a sua incrível, longa e intensa luta contra a Kainu transformou metade da ilha de Punk, Hazard e uma terra de gelo. A região está completamente coberta de gelo e neve. A única possibilidade disso não indicar o despertar é que o poder da Okiji era tão intenso que junto com o de Akainu atrapalhou completamente o clube e transformou Punk, Hazard no que hoje conhecemos. E se temos gelo, temos Sakazuki que igual a Okiji transformou a outra parte de Punk, Hazard em uma terra de chamas cheias de lava e erupções. Talvez as Loguias possam alterar permanentemente o ambiente e convenhamos que isso é um poder absurdo porque ilhas inteiras podem ser devastadas. E quando falamos de Loguias despertas, nossa maior fonte sem dúvidas é um personagem que é quase que confirmado ou melhor, uma personagem, a mãe do Luffy para os mais íntimos, Crocodile, que comeu a Tsuna-Sunonomi permitindo que ele se tornasse, gerasse e manipulasse a areia. Ele dominou sua habilidade ao ponto da perfeição e pode se transformar em areia reflexivamente se for atacado. Isso se tornou especialmente óbvio depois que Duflaminho cortou sua cabeça enquanto estava distraído em Marineford. Enquanto em uma área deserta, seus poderes o tornam quase invencível, o Crocodile tem a capacidade de criar enormes tempestades de areia, criar várias armas como lâminas e criar até mesmo areia movediça. Ele também pode sugar toda a umidade de qualquer objeto vivo ou não tocando-o com sua mão direita. Essa habilidade permite que ele destrua completamente o ambiente, matando e macerando quaisquer substâncias biológicas por desidratação. O próprio Crocodile disse que alcançou a perfeição do seu fruto, o que significa que ele despertou-se em sua Akumonomi. Foi ele que nos contou sobre o despertar pela primeira vez em Peudal. Talvez o grande efeito do seu despertar possa ser o fato realmente de impedir de chover em Arabasta e transformar tudo em um deserto. Apesar que está bem implícito que o pó de dança que apareceu lá também tem algo a ver com não cair chuvas no local do reino de Arabasta. Mas Croco é quase com certeza desperto. Veja as diferenças entre Crocodile e Caribou. Ambos têm frutos muito semelhantes, mas Crocodile virou todo o ambiente em Arabasta. Enquanto Caribou pode segurar uma arma no seu estômago. Continuando com os personagens que têm o potencial de serem despertos, aqueles que deram dicas e entram em alguns pontos do que já conhecemos, o despertar, podemos catar um belíssimo de um candidato que é o Enel, que pode nos mostrar outra linha para o despertar da Logia quando vemos a sua forma final de iluminação. Pode ser seu despertar sim, não vimos nada parecido até agora na série e o fato de o Enel se transformar praticamente no deus do relâmpago, a forma que o Enel atinge, nos faz lembrar do Buda de Sengoku, uma fruta mítica do tipo Zoan. Então quem garante que o despertar de uma Logia não transforme literalmente no deus daquele elemento? Outro com boas possibilidades de já ter mostrado despertar sem sabermos foi Barba Branca, pois o uso de um golpe dele chamado Naginata Hasetsu, onde Barba Branca cerca sua arma, a Murakumogiri, com uma bolha de terremoto para aumentar muito seu poder de ataque e alcance, é praticamente idêntico ao Prune Delau. Então Barba Branca tem boas chances até porque ele era o homem mais forte do mundo. Já Magilan, ou Magalhães para os mais íntimos, que comeu a Doku Doku no Mima, das paramestras mais roubadas da série na minha opinião, que permite ele gerar e manipular venenos, pode ser um usuário desperto. Sua técnica mais infame é um dragão de três cabeças chamado Hydra. O ataque é composto de veneno líquido corrosivo, que causa paralisia nervosa, letal e derrete as vítimas ao mesmo tempo. O ataque final de Magalhães é o Venom Demon, que parece com uma fera demoníaca gigantesca. Magalhães declarou que o veneno usado é poderoso o suficiente para destruir a própria em Peudal. O veneno não é apenas mais letal e cáustico do que a Hydra, mas também se espalha a partir de qualquer superfície que toca, literalmente infectando tudo, inclusive o ambiente. Considerando que sabemos sobre o despertar das paramestras e o que vimos Magilan fazer, é possível sim que ele tenha despertado o seu fruto. Deixo aqui mais alguns personagens curiosos que entram no campo do despertar, mas não necessariamente tenham fruto ligados a ele. O primeiro é Dragon. A sua passagem em Logital, com aquela ventania tempestuosa que caiu sobre a cidade, ao mesmo tempo pode ser uma forma do despertar ligado diretamente a sua fruta, que nem sabemos se realmente existe, ou pode ser apenas o seu haki misturado com o seu poder, ou o seu haki do rei imbuído com esse elemento. Semelhante a esse fazendo parar de nevar na ilha em que Shanks estava, quando ele fundiu suas chamas com o seu haki do rei. E claro, não podemos deixar de fora Kaido e Big Monk, que são imperadores e monstros absolutos, quase, com certeza, eles têm um domínio tão completo dos seus frutos que vão nos mostrar a forma suprema de uso. Esses são os maiores destaques dentro do que sabemos e já vimos sobre o despertar. E é isso, meus amigos. Faltou algum usuário que você acha que já tenha o seu fruto desperto? Coloca aqui nos comentários. Eu quero saber se você descobriu mais algum, depois de termos mais revelações sobre como funciona o despertar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. e até os próximos vídeos. Valeu por assistir e fui!